Olá, tudo bem? Esse é o canal Notícia dos Famosos. Se inscreva! Nesse vídeo de hoje trago para você Marcos Caruso. Marcos Viana Caruso, conhecido publicamente como Marcos Caruso, é um ator, autor e diretor brasileiro. Nasceu em 22 de fevereiro de 1952, em São Paulo. Foi casado com também atriz Jussara Freire, de 1974 a 1994. Da relação, nasceram seus dois filhos, Caetano Caruso e Mari Caruso. E teve também um relacionamento de cinco anos com a coreógrafa Dani Calixio. Formado em Direito, Caruso começou sua carreira na televisão em 1978, na novela Aritana, exibida pela Rede Tupi. Depois, foi para a Telecultura, onde atuou nas tramas Floradas na Serra e O Vento do Mar Aberto, ambas em 1981. Na Manchete, fez trabalhos em Pantanal, O Campo das Sereias e a História de Ana Raio e Zé Trovão. Todas nos anos 90. Éramos seis e Sangue do Meu Sangue, respectivamente, em 1994 e 1995, foram seus trabalhos no SBT. Sua carreira na TV Globo se iniciou em 2001 com o personagem Felipe em Presença de Anitta. E depois não parou mais. Fez coração de Estudante, em 2002, Mulheres Apaixonadas, 2003, Como Uma Onda, 2004, Páginas da Vida, 2006, Desejo Proibido, 2007 e Três Irmãs, 2008. Em 2010, foi Otto em Tempos Modernos, seguido por Patácio em Cordel Encantado. Em 2012, integrou o elenco da novela Avenida Brasil, Na Pele de Leleco. Logo depois, em 2013, fez O Canto da Sereia e Joia Rara. Dois anos depois, em 2015, foi Feliciano em A Regra do Jogo e Seu Peru no Remake da Escolinha do Professor Raimundo. Em 2016, foi Faruque em Tá no Ar, a TV da TV e fez Moacir em Chapa Quente. Na última terça-feira, dia 22, Marcos Caruso completou 70 anos de vida e ganhou a homenagem do amigo de longa data Rodrigo Fagundes em suas redes sociais. No feed do Instagram, Rodrigo compartilhou uma sequência de fotos com o aniversariante e o parabenizou. 22 02 2022, não basta ser essa pessoa incrível, inteligente, sensível, muito engraçado e amigo. Ainda tinha que tirar onda com essa data de hoje. Que nossos caminhos continuem se cruzando na vida e na arte. Desejou ele no começo da homenagem. Em seguida, o ator também falou sobre a foto em que Caruso aparece ao lado de sua mãe, que faleceu ano passado. E aqui, você com a minha mãe, que tinha fascinação por você. Quem não tem, né? Acrescentou. A postagem ficou repleta de comentários dos fãs, que aproveitaram para parabenizar Caruso e transmitir todo o carinho a ele. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti